Olá pessoal, eu voltei de novo, vou fazer meu almoço Tô fazendo a carne moída aqui pro esposo, né, porque eu vou comer frango Daí eu tava com uma coxa ali, daí eu piquei ela, umas coisas, eu não comprei Qual o nome daquele treco lá? É... Eu comprei o frango inteiro e piquei Só que eu não tava nessa mania de comer comida mais saudável, né Então eu usei o coisa, daí eu falei, ah, frango e... é tudo igual Então eu vou picar aqui e vou fazer, vou tirar algumas partes que tem osso e vou usar Aí eu vou temperar ali, daí como eu tô fazendo esse daqui, né Agora eu vou cortar o inhame, gente, ó Pra quem não conhece inhame, que eu sei que vão perguntar como é, como tal Ó, é assim, a folha dele é assim Igual tá boa, como diz minha mãe E ele é assim, gente Vocês compram, ele tá quase todo limpinho, né, no mercado Ó, e eu corto ele assim Eu tô limpando ele aqui na pia, gente, mas é pra mostrar pra vocês, viu Tô com mais um ali, mas eu vou catar mais ali Porque ele substitui a batata doce E eu não tenho batata doce, né, então Eu... eu faço assim Eu não... opa, eu não vou fritar, tá, porque não vai adiantar nada Então esse aqui eu vou cozinhar Ele solta uma... uma espuma, daí você... Eu tô com um aqui, ó, que eu fiz ontem, ó Então ele tá assim Aí... De suco, o que que eu tô bebendo? Eu tô bebendo suco de laranja Vocês sabem que eu tenho laranja aqui no sítio, então A gente pega dali, do pé já direto Mas hoje eu acho que eu não vou tomar suco Eu acho que eu vou tomar água Tem coisa saudável do que... a melhor coisa é saudável do que água, né, gente? Então Vocês já viram, né? Ó Eu tiro a casca toda Eu vou fazer só isso Isso aqui e o frango e a salada, tá, gente? E o ovo Cozido A Lili Minhando, gente Acho que ela quer sair de novo, Lili Peraí, gente Eu vou... Botar ela pra fora Que eu não quero pausar o vídeo, vai Pronto É que eu não entendo, eles entram E eu fecho a porta por causa que venta muito aqui, então Senão meu almoço não anda, sabe? Então eu faço assim Ó, daí cortando o inhame aqui Aí eu pego Eu vou pegar um potinho aqui Vou colocar nesse aqui E depois eu jogo ali pra... na horta pra virar adubo Ó, nesse vídeo Ah, tá em três minutos já Mas Vocês gostam de vídeo longo? Eu papiando com vocês Porque Eu não... eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo Mas eu não sei Por causa que... Daí eu vou ter que acelerar, né? Mas eu vou ver O que eu faço Mas vocês preferem mais caseiro assim, né, pessoal? Então, ele é igual uma batata doce Só que ele, em vez de roxo ali É vermelho, roxo, sei lá porquê Ele é branco E gostoso Frito Ele é gostoso também Mas não faz bem, né? Então Como meu marido também gosta É... Eu faço também pra ele, tá, gente? É... Vocês perguntando da... É... Do feijão andu Se é igual a ervilha Não, gente Não é uma ervilha E eu faço farofa Essas coisas assim Só que... Eu tô com ele ali Só que eu... Eu vou ter que fazer compra amanhã Então eu vou fazer ele amanhã Tá? Mas sei lá Vou ver ainda Porque... Eu não sei Vídeo de receita no canal, gente Com... Agora que eu tô tentando amenizar O que eu tô comendo Eu acho que vai dar uma paradinha Porque... Senão eu vou sair do foco E já viu, né? Meu marido, ele tá comendo arroz O que tiver Que ele gosta de comer Eu faço pra ele Tipo a carne moída mesmo Eu tô fazendo pra ele Mas eu posso comer também Mas como eu tenho frango ali Eu vou partir pro frango Entende? Agora... Eu tô tirando esses negocinhos Aí... Nessa parte aí Eu vou... Fazer pra ele Essas coisas Entende? Eu vou usar minha frigideira Pra fazer o frango E eu vou pegar A panela Eu coloco a água E coloco dentro Só isso E já coloco um ovo Pra aproveitar, ó Tipo... Tem gente que faz assim Quando vai fazer uma maionese, né? Cozinha a batata Depois cozinha o ovo Então... A mesma água que cozinha a batata Você coloca o ovo E é assim É a mesma que eu vou fazer aqui Então eu vou colocar o ovo Um ovo só, tá, gente? Porque já substitui Eu coloco aqui Vocês vão perguntar do arroz Eu não faço arroz, tá? Porque arroz integral é caro E eu não quero gastar com isso Então eu compro o arroz branco, né? E... E assim, gente Porque senão já viu, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o fogo É... Deixa eu achar o esquerdo Porque eu nem sei onde... Aqui Tô com o frango aqui, gente Eu já dei uma lavada nele Então eu vou colocar aqui, ó Atrás O inhame Ó, tá aqui atrás Agora É... Eu vou fazer o tempero do... Do... Ai, cocodá... Do frango Eu acabei de postar um vídeo da manhã minha lá Se vocês quiserem conferir, vão lá Daí tem o canal da TCL que eu divulguei O link tá... Tá lá no comentário E o vídeo dela tá passando no último coisa Então eu vou colocar limão, ó Aqui, ó Eu vou colocar limão Esse limão é do sítio Então ele rende muito, sabe? Eu uso só uma metade dele Porque eu não posso ficar consumindo muito limão E eu já tô tomando meu... Meu coisa, ó Já tá na metade, ó Eu quase tomo o dia inteiro disso aqui Mais água que a gente tem que consumir mesmo, sabe? Se não, já vi Daí tá Eu coloquei o... O... O limão, né? Eu vou colocar um tanto assim de sal, ó Que é a metade de uma colher dessa Não vou colocar muito Porque o... O sal também Além dele reter líquido Ele também engorda, né, gente? Então ele também faz mal pra saúde Porque a minha sobrinha Que é a mais velha, né? Ela tava andando de comer limão com sal Todo santo dia E aí A minha mãe pegou ela de jeito, sabe? Comendo limão com sal Todo santo dia Porque daí Como eu falei no outro... No outro vídeo, né? Agora o que que eu vou colocar aqui, gente? Eita É que eu molhei, gente Senão já viu, né? Vamos ver aqui Vou secar ele aqui Pra ver Então Daí tipo Como eu tava falando lá Você come uma coisa Vira todo santo dia você comer Você vai virar... Vai ficar com vício Aí vou tirar um papelzinho aqui Que aí eu... Eu queimo ali, né, gente? Lá vai a silane Lá vai a silane Fazendo as suas loucuras É que eu tinha outra isqueira aqui Mas nem sei, né? Onde meu marido botou Aê, agora sim Tem que usar a cabeça, pessoal Então O que que eu faço? Eu deixo um pouquinho aqui E tem essa aguinha Eu não vou usar óleo Porque não adianta nada Entende? Não adianta Eu detesto azeite Só que eu tô tentando usar Eu tô com um aqui Que vem de uma seguidora Eu sei que ele faz bem Só que eu coloco um pouquinho só Aí eu tô com alface Ali E a minha baita sacola de... Tomate Porque eu amo tomate Eu tenho uma sobrinha, gente É a menininha que... Acho que vocês não vê no vídeo Ela come só tomate salada, sabe? É incrível Ela não gosta de carne Essas coisinhas assim Ó Daí eu coloco o frango aqui E... Tipo, ele faz grelhado Entende? Você não usa óleo Você usa água Entende? E assim Não precisa de... Daquele cargueiro de óleo Pra fazer, entende? Você faz o que tem E pronto Tá aí E frita normal E fica uma delícia Apesar que o frango frito É uma delícia, né? Então... É muito bom A carne moída já tá quase pronta Aí... Eu vou pegar o... A salada Pra gente fazer Eu não tô pausando Caso você já sabe O que aconteceu com o celular Então... É isso Ele já tá quase pronto A carne moída Então ele vai apurando Assim, entende? Daí vai cozinhando Com a água E é assim que fazem Não precisa de óleo Porque eu não tenho A grelhinha Que dá pra fazer, né? Então a gente vai fazendo Com o que tem, né? Então... E fazendo assim O que que agora eu vou fazer? Eu vou pegar minha outra tábua Tem essa aqui Que eu gosto É... Coisar com... Eu gosto de... De fazer as coisas com ela, né? Pra tipo... Cortar salar Coisinhas assim Tá lavando aqui A carne moída Eu acho que já tá boa já Já tá ótimo Daí agora já tá fervendo O inhame Se o inhame você não atender Ele sobe aquela espuma, tá gente? Então eu sei Quem for fazer, né? Porque eu só tô fazendo O meu almoço Por causa que eu sei Que eu comentei no outro vídeo Que eu vou fazer E se eu não fazer Vocês vão me cobrar, né? Então vocês sabem Eu conheço vocês Eu sei que vocês vão me cobrar Então... Eu vou colocar aqui Esse... Esse escorredor aqui E vou... E vou pegar o tomate Ó Vou pegar... Três tomates Que eu sei que o meu marido vai querer Então... E salada a gente pode Comer à vontade Então... Tomate, salada Comer à vontade Já tá quase bom Quem quiser cozinhar o inhame a vapor Fica à vontade Só que eu não tenho aquelas... Aqueles escorredor de macarrão De ferro Eu só tenho esse aqui Então agora eu vou cortar o tomate Ó Peraí Ó Vou cortar o tomate Tá em cima da tábua aqui, tá, gente? Ó Ai, eu esqueci Eu não ia... Eu ia deixar de molho Ah, cabeça minha, viu? Mas agora já foi Então eu... Eu tento... Coisar mais Então, o que que eu tava falando? Eu tô esquecendo as coisas, gente Então, daí... Se quiser cozinhar a vapor, cozinha o inhame Mas eu não... Eu vou fazer assim Porque... É o que eu posso fazer assim Aí eu vou pegar um potinho Aqui, ó Vou pegar um potinho E vou colocar no potinho E... E assim, gente Que eu vou fazer meu almoço É isso aí Agora eu vou pegar meu... Gente, nem que eu tenha que juntar o vídeo Mas eu vou... Eu vou pausar aí Porque eu tenho que pegar o alface Ali Olha lá, gente, ó Vocês tão vendo a espuma? Olha lá, ó Ele subiu Eu tive que abaixar o fogo Então... Se não atender Você... É igual o leite Seu olho virou Pronto Mas como... Tem nos mercados pra vender inhame Pra que... Eu sei que tem gente que nunca viu Vai falar que nunca viu inhame Mas tem no mercado pra comprar Mas se você tiver uma facilidade melhor Pra conseguir batata doce É o indicado, né? Porque batata doce tem um nutriente lá Sei lá o que que é Tô lavando alface, tá, gente? Esse aqui é alface liso Parece que a minha mãe falou Sei lá o nome disso aqui Mas eu acho que é Ele é assim, ó Ó Daí eu lavo e deixo ele de molho com o coiso Depois eu enxago de novo Depois eu enxago de novo Daí eu tempero Mas eu tempero com limão Azeite E sal Isso Porque Eu gosto de pepino Eu gosto de tudo De salada Não tem Eu só mesmo não gosto De salada Assim, dependendo da salada Salada de pimentão também Eu adoro Muito bom Tem de tudo um pouco Que eu gosto Então ali já fica aquela aguinha ali Cozinhando e tal Eu já tô com o arroz ali Então o arroz é só esquentar Mas eu só quero mostrar mesmo Eu vou fazer o meu Meu fitness, né? Como diz A minha dieta Que eu tentava fazer Mas se Deus quiser A gente vai firme e forte Quero perder meus 16 quilos, gente E continuar assim Porque não adianta a gente perder E voltar tudo de novo, né? E depois que a gente começa A acostumar, né? A gente vai se embora Mas como eu tava falando Agora vai dar um tempo Porque Se eu for fazer alguma coisa Na cozinha É isso aí que eu vou fazer Tentar fazer coisas Porque coisas integrais Como Trilho integral Um tanto de coisa integral Eu não vou comprar, gente Porque é caro Vocês sabem como é As coisas, é caro E Eu vou tentar fazer Quanto mais natural, melhor Tipo laranja Suco de laranja Essas coisinhas assim Vocês sabem Tem o suco de laranja Que eu fiz Que é um vídeo longo Mas É um vídeo que eu tô fazendo No meu almoço, tá? Vou deixar quando eu tiver Terminado esse vídeo Passando pra vocês verem É muito bom Eu fiz tudo detalhado Carne de panela Que eu fiz Mas nessa época Eu não tava Acho que no exercício ainda Sei lá como tava Se tava ou não Mas eu acho que eu tava Sei lá Mas eu não tava com essa mania Ó E o frango, ó Ó a aguinha que ele junta Então Fica de boa Meu marido já vai chegar, gente Então, ó O alface já tá quase Ó Coloca aqui Agora eu vou virar aqui, ó Porque, ó Estão escutando o barilhinho Então Ele já começa a querer A querer 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 dourar, né? Que a água a gente tá querendo secar Mas ele fica bem cozidinho Mas ele fica bem cozidinho, gente E eu sou suspeita a falar, né? Porque eu amo frango Frango e batata Batatinha normal Só que batatinha Não sei Eu acho que não pode comer Sei lá Frita não, né? Mas quem sabe Cozidinho assim Vai que dá também Ai, caiu Deixa eu passar aqui na água Aí eu vou pegar Aqui, ó Já tá, ó Acho que já tá bom Deixa eu pegar uma Coisinha aqui Pra ver se tá bom Ó, já cozinhou, ó Já cozinhou Eu vou tirar ele daqui E vou deixar Não um pouco O ovo cozinhando Porque eu gosto Da gema bem Durinha, sabe? E ovo você pode Consumir à vontade, sabe? O ovo de manhã De manhã Se você quiser fazer um omelete Você come Mas eu não gosto De comer comida salgada De manhã, gente Pra mim não desse Sério Eu prefiro comer uma fruta Do que comer um Um trem Só que hoje eu tomei café Só Só café Mas se quiser comer café Com ovo Sei lá Acho que dá Mas deve dar uma dor Bariga Só por Deus Então Vai dar preferência De cada um Agora eu vou deixar O ovo Dar mais uma cozinhadinha Ó Daí ele ficou assim Ó Agora eu coloco ali Deixo reservando Vou tampar Aí eu vou colocar Esse aqui mesmo Porque eu tomei Com pressinha Vocês viram Meu lá Pretejo Só deixa Ficar com a mesma roupa Gente Porque eu não vou Ficar trocando roupa Pra gravar vídeo Não é assim Isso é como eu sou Né Então Agora O alface Eu vou colocar Água Vou cobrir E vou deixar Ali né É Vou deixar de molho Porque é bom Não tem agrotóxico Não tem nada Porque é natural Da horta mesmo Né E o tomate Eu deixo Por causa Que esse aqui Nós ganhou Do amigo Do meu marido Então Já tem um veneninho Né Porque tomate Pra ficar assim Né Já tem que Colocar um veneninho Né Eu tenho Pés de morango Ali Não vejo a hora De ele dar Né Porque daí Eu não preciso Comprar Né Porque eu vou No mercado amanhã E eu acho Que eu vou fazer Um Comprar Algumas Frutas Tipo Que eu não tenho No sítio Né Que eu não tenho No sítio Eu vou comprar Ó Viu Ó Ele cozinha Normal Quando é O peito Né Que você pica Normalzinho Ele vai mais rápido Mas é por causa Do tanto da água Que você for Por Como eu gosto Dele bem Douradinho E tal Demora um bocadinho A mais Mas como A água Tá Tá cozinhada Dá uma cozinhada Então Fica assim Sabe Agora eu vou Pausar vocês Aqui E era o básico Disso Tá Agora eu vou Esquentar o arroz Do meu esposo E colocar na mesa Ali enquanto Vai preparando Tá bom Ó gente Já ó Ficou assim Ó Então Ele já dá Uma dourada Bem ó Ficou bem Douradinho Ó Peraí Opa Aqui ó Ó Vocês podem ver Porque ele Junta um olhinho Se você perceber Sabe Que é a gordurinha Mesmo do Do frango Então agora Eu vou Vou lavar Essa louça Aqui Porque agora Eu vou temperar A salada Sabe Então eu tenho Que lavar a louça Então eu vou Lavar a louça E Já vou temperar A salada Mas a salada Eu faço assim Quer ver Eu sei que vocês Vão me perguntar Como eu faço E tal Eu vou O tomate Eu não vou Temperar Mas eu vou temperar O O O alface Só Ó Eu vou colocar Aqui O limão Dentro do copo E já vou Encerrar Esse vídeo Tá pessoal Porque Aí não fica Tão Brandão Porque Eu falo Demais Né E vou Colocar Um pouquinho De sal Mas não Muito Aí eu Pego O azeite Ó Como eu Estraguei Essa parte Aqui Eu coloco Bem fininho Porque eu não gosto Do cheiro Disso aqui Mas bem pouquinho Eu não gosto Gente Sério Não sei porquê Mas eu não Gosto do cheiro Acho ele muito forte Sei lá Mas aí Eu vou escorrer Isso aqui E Já vou Dar mais uma lavada Né Como os tomates Os tomates Eu vou cortar Né Porque não dá Pra comer Mas Dá pra fazer De um pouquinho Ó Daí eu coloco Aqui no cantinho Aí eu vou Dar uma mexidinha E eu coloco Um pouco de água Pra amenizar Tudo Um pouco De tudo Sabe Ó Daí eu Enxago aqui E jogo Um pouco De água E mexo Assim Né Porque se acaso Tiver alguma coisa Ele já sai Ó Ele já sai Viu Então aí Eu pego E faço assim Ó Dei uma Opa Uma mexidinha Ó E coloco assim E tá pronta A minha salada Aí o tomate Eu corto E coloco ali Mas eu vou fazer ali Vou arrumar a mesa E já volto Então pessoal Meu almoço Vai ser isso Ó A salada Né Tomate Alface O ovo Aqui E o Inhame E o franguinho Gente Então isso aqui Já Me Me sustenta Bastante E eu vou Acho que eu vou fazer Um suco de laranja Mas eu não Vou gravar pra vocês Sei lá Vou ver o que eu vou fazer ainda Mas é isso gente Ó Espero que vocês tenham gostado Tá Fiz com bastante amor e carinho E se você gostou Dá aquele like maroto E se você não é inscrito no canal Se inscreva O que eu estiver fazendo Da minha rotina Eu tô todo dia gravando Tá Mas é isso Um beijo no coração E um beijo pra quem Já é inscrito no meu canal Que já me sai faz tempo Ó Um beijo no coração E um bom almoço aí Pra quem já almoçou Não sei que hora que vai esse vídeo Mas é isso Agora eu vou almoçar E meu marido já tá chegando Tchau Tchau